Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo que é mais um alerta, mais uma chamada de atenção para as coisas que acontecem, que vão acontecendo no dia a dia e que as pessoas não prestam muita atenção, que são os excessos. A própria palavra excesso já significa exceder, excesso vem de excedere do latim e ela significa o que? Significa além da normalidade, algo que está excedendo, que está ultrapassando o limite da normalidade, então isso é excesso. E como que eu posso colocar isso na nossa vida? Vamos trazer isso para a nossa vida, para a nossa realidade. Vamos pensar em termos de alimentação. Na alimentação nós temos excessos, as pessoas ficam obesas não é à toa, porque elas comem em excesso, ocasionando uma série de prejuízos para elas mesmas. Problemas de obesidade, ela gera diabetes, ela gera hipertensão, ela gera uma série de coisas. Então é um excesso, as pessoas comem quando estão alegres, quando estão tristes. A bebida, bebida em excesso, pessoas que bebem em excesso, e esse excesso é prejudicial, prejudica o fígado, a pessoa arrebenta tudo isso aonde? No corpo. Ela bebe quando está alegre, ela bebe quando está triste, ela bebe para comemorar e ela bebe no seu dia a dia. E isso vai viciando, porque você nunca sabe quando você começa a beber, se você vai se viciar ou não. Pode viciar, pode não viciar. Então é o excesso, o excesso da bebida. O excesso do cigarro. Você começa fumando um cigarrinho, daqui a pouco você está fumando uma carteira no dia. Então há um excesso. E tudo aqui, voltado para onde? Para a boca, né? Ocasionando prejuízos, né? Sabe-se, já cientificamente falando, que o excesso de cigarro causa o câncer. E quem? Câncer de pulmão. E quem fuma, em quem fuma, tudo é pior. Todas as doenças ficam piores nos fumantes. Então causa danos ao corpo. As pessoas que compram demais, estão sentindo um vazio enorme, estão tristes por qualquer razão, elas vão para o shopping e elas compram, elas compram em excesso. Elas compram compulsivamente, compram sem precisar. Compram porque se sentem alegres, se sentem bem, então elas começam a comprar. Dá prejuízo? Claro que dá. Daqui a pouco elas começam a ficar mal financeiramente. Falando, elas estão perdendo, né? A sua situação financeira ali por conta de uma compulsão por compras. A questão do corpo, a questão da malhação e da estética, né? A questão da estética do corpo, principalmente no mundo hoje, onde a estética é fundamental, né? Onde a estética é valorizada, onde você tem que ter um corpo perfeito, onde você não pode envelhecer, onde você tem que manter essa performance para ser aceito numa sociedade. Então as pessoas vão para a academia e malham em excesso, passam horas na academia. As pessoas fazem estética no seu rosto, no seu corpo em excesso. As pessoas vão para cirurgias, para as lipos em excesso. Não uma coisa normal, dentro de uma normalidade, mas em excesso. Sete, oito cirurgias, sete, oito lipos e por aí vai, né? A questão sexual. Na questão sexual vemos também o excesso. Vemos o excesso em pessoas que transam, transam, transam e elas não se satisfazem nunca. Homens, mulheres que têm essa compulsão por transar pelo sexo, a compulsão sexual e elas nunca se satisfazem. Elas têm diversos parceiros, sempre numa busca infinita, não se sabe de quê. Por que elas buscam tanto? Nesses parceiros. As pessoas têm compulsões diversas. Jogos. Começam a jogar na internet, começam a jogar no computador e daqui a pouco elas estão viciadas num jogo, num jogo de azar, indo para jogar em lugares aí com a questão do dinheiro, jogo de cartas, né? Que eu já fiz vídeos, inclusive falando sobre essa questão do jogo e sobre a questão de que você pode se viciar no jogo. Então, em tudo, em todos esses pontos que eu falei aqui, existe um excesso. Existem também aquelas pessoas que falam demais, falam em excesso. Elas falam o tempo inteiro e ninguém consegue falar. O que que elas querem obstruir aí com a sua fala o tempo inteiro? Não parar para se ouvir, para ouvir o que elas pensam, os seus pensamentos que vêm à tona, né, na vida da gente a cada momento? Então, elas preferem falar o tempo inteiro, seja no celular, seja dentro de casa com as pessoas, seja em todos os momentos, para não se escutar, porque tem coisas que elas não querem lidar com elas, porque elas não sabem lidar? Então, é aquela questão, né, pessoal? Vamos buscar ajuda. Se eu estou vendo que eu estou fazendo tudo em excesso, que está me prejudicando, né? Essa questão da bebida, dos jogos, tudo traz prejuízo. Daqui a pouco eu estou com o corpo, o corpo sente, porque o ser humano não é só físico, não é só o biológico, ele é o psíquico, principalmente. E é no psíquico e é através do psíquico que as coisas acontecem no corpo, né? Você acaba jogando para o corpo angústias que você tem, que você não consegue lidar, que levam a esses excessos, e aí você acaba jogando tudo no corpo, somatizando e trazendo prejuízos para o próprio corpo. Então, vamos parar um pouquinho e pensar. Isso está me fazendo mal, está me fazendo mal. Por que eu como tanto? Por que eu bebo tanto? Por que eu jogo tanto? Né? Em algum momento parar e refletir sobre isso. O que eu preciso fazer? Eu não estou conseguindo lidar com isso, estou tendo prejuízos para a minha vida. Então, eu vou fazer o quê? Vou buscar ajuda. Ajude um profissional que possa me esclarecer, que eu possa me conhecer melhor. Sabe por que eu estou fazendo tudo isso? Algum profissional que possa abrir esse espaço para mim de fala, abrir esse espaço de ajuda e que eu possa entender minha vida. Em que ele possa ser um facilitador, né? Um facilitador das minhas questões para que eu consiga me abrir, eu consiga me escutar, eu consiga me ouvir e ver aonde está essa dor mais profunda que me leva a todos esses excessos, que no final acabam virando compulsões, né? Então, fica a dica para hoje. Pensem nisso, reflitam, busquem ajuda, porque o corpo sente, o corpo sofre. Nós não somos só o biológico, né? Nós somos o psíquico também e o psíquico também sofre. A gente tem muito por hábito procurar um médico quando estamos com problemas, mas ninguém procura um psicólogo, psicanalista ou um coach quando ela está com problemas. Ela não busca, ela não acha que o psiquismo adoece, mas adoece. O psiquismo adoece e como adoece, ocasionando doenças no corpo, gerando doenças para o corpo. Fica a dica de hoje, eu espero que vocês tenham entendido onde eu quis chegar com o estudo e que vocês possam trazer isso para a vida de vocês. Obrigada e até o próximo vídeo.